A Organização Mundial da Saúde, OMS, reuniu especialistas para debater terapias experimentais e vacinas com potencial para tratar e prevenir o vírus ebola. Uma série de intervenções que incluem terapias imunológicas, medicamentos e vacinas estão em diferentes estágios de desenvolvimento, mas nenhuma ainda foi licenciada para o uso clínico. Como podemos tomar as coisas que são mais promissoras desses produtos médicos médicos e garantir que eles se desenvolvem com a velocidade mais alta possível? Então, desenvolvem em termos de lhes registrar e em termos de colocá-los no centro de tratamento o máximo possível para fazer uma diferença na vida das pessoas. Unique Rio